Eu quero sentir o teu biru na minha chota É o barca na batida, neguinho que diria Pra quem tá com saudade É o teteuzinho A tropa da NASA, na pista de novo Os vidro fumei, prata é o carro voo Ela toda safadinha, quer sentar caixota Lá vai pirocada nessa piquinha gostosa Eu quero sentir o teu biru na minha chota Me martelando, falando que eu sou gostosa Deixa eu sentar ca minha chota Deixa eu sentar ca minha chota Escolha a dedo todas as minhas pirocas Eu te escolhi, então vem me botar Bota, 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 bota Eu diz que eu te escolhi, então vem me botar Eu botei a barbe, se eu não venho, eu tô embora Lá vai pirocadão, no brelo da pute 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 Eu quero sentir o teu biru na me botar Safadinha, quer sentar caixota Lá vai pirocada nessa piquinha gostosa Eu quero sentir o teu biru na minha chota Me martelando, falando que eu sou gostosa Deixa eu sentar ca minha chota Deixa eu sentar ca minha chota Escolha a dedo todas as minhas pirocas Eu te escolhi, então vem me botar Eu diz que eu te escolhi, então vem me botar Eu botei a barbe, se eu não venho, eu tô embora Lá vai pirocadão, no brelo da pute Lá vai pirocadão, no brelo da pute Parca na batida, vou te deixar louco